Apoio, Cacemes, sempre a frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Opa, chega mais, estamos chegando, hein? Tudo isso e muito mais, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 25 de maio. Está começando mais um Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. E também pela Cultura FM, sejam todos bem-vindos, meus amigos trabalhadores rurais, minhas amigas donas de casa, você, ó, motorista de ônibus, está aí na boleia, né? Bom trabalho para você. Claro, você que está em casa, vem comigo, porque a partir de agora, informação, descontração na sua televisão comigo, Rodrigo Lucas, pedindo licença para entrar aí na sua casa, tá bom? Coloca mais água no feijão, mais uma misturinha no prato, porque você já sabe, né? Eu quero almoçar juntinho, juntinho com você. Nakamura, tudo preparado? Então, vamos lá? Podemos? Solta a buzina aí, Naka! É, meu querido, quarta-feira, que essa seja uma quarta-feira de muita paz, muita saúde para você, para toda a sua família, uma quarta-feira de muitas realizações. E, ó, você já pode participar com a gente, nosso WhatsApp, na tela, nosso WhatsApp, está enroscou aqui, nosso WhatsApp na tela, 99273-2760. 99273-2760. Participa com a gente, tá bom? No Facebook, você pode assistir o programa também pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, tá? Está aí na tela, Cultura TVC e JB News, MS. Chega mais, porque nós chegamos e chegamos para ficar nesta quarta-feira, quarta-feira de muitas informações do setor policial para você. E, olha, nós já começamos destacando uma das manchetes que você vai conferir no programa de hoje. Olha só, nós falamos sempre aqui sobre os acidentes registrados em Três Dagoas. E nesta manhã, a nossa equipe flagrou um acidente ali na Rosário Congro, uma das principais avenidas da cidade. Já, já você vai saber um pouquinho mais sobre isso aí. Também, ó, um homem foi esfaqueado pelo próprio filho. A motivação seria o pai viúvo estaria se envolvendo com uma outra mulher. Já, já eu te conto onde tudo isso aí aconteceu. Uma operação nacional foi deflagrada em Dourados para cumprir mandados de prisão contra um esquema fraudulento de criptomoedas. É, já, já a gente traz essas informações para você, todos os detalhes do nosso pulseiro de prata. Alô, você, menino, menina, puxa a cadeira porque nós chegamos e chegamos para deixar você bem informado nesta quarta-feira. Aqui, meu querido, é assim, ó, não tem blá, 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 não tem mimimi, é a notícia levada a sério, é a notícia de ponta a ponta comigo, Rodrigo Lucas, aqui no nosso pulseiro, tá bom? E olha, a nossa equipe flagrou na manhã de hoje mais um acidente e dessa vez na Rosário Congro envolvendo uma motocicleta, um automóvel, uma carreta e um caminhão. Pelas imagens que vocês vão acompanhar, vocês terão a dimensão dos estragos ocasionados por essa batida. Porém, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Só que a gente fala bastante aqui sobre esses acidentes, sobre os cuidados que você motorista tem que ter. Parece que quanto mais a gente fala, mais acidente acontece. É o contrário, quanto mais a gente fala, mais a gente orienta, mais acidentes aqui em Três da Goa continuam acontecendo, né? Prudência, pessoal. Põe pra mim na tela do pulseira, vamos lá. O acidente envolveu uma motocicleta Honda Bis, um veículo Nissan branco, uma carreta e um caminhão. Segundo a polícia militar, apesar da cena que chamou a atenção de quem passava pelo local devido aos estragos ocasionados no carro, o condutor do veículo e a condutora da motocicleta não ficaram feridos. Bom, a princípio, o que deu pra levantar, observando os dados da via, foi que o Nissan vinha vindo, trafegando na Rosário Congo, no sentido centro-bairro, colidiu, chocou-se violentamente na carreta que estava estacionada aqui no caminhão. E quando ele girou, ele colidiu no caminhão do gás que estava trafegando na via imediatamente à frente dele. E nesse momento ainda, vinha vindo uma bis vermelha atrás que ainda terminou colidindo no Nissan. Graças a Deus, os motoristas não ficaram feridos, né? Não, sem feridos nenhum, somente os danos materiais aí e a condutora da bis não possui a carteira nacional de habilitação. O acidente aconteceu por volta das 7 horas e 20 minutos na avenida Dr. Rosário Congo, onde nós estamos. De acordo com a informação da polícia militar, o SAMU chegou a ser acionado para fazer atendimento às vítimas, porém, as vítimas recusaram o atendimento. Vale ressaltar que essa é uma das vias principais da cidade de Três Lagoas. E por aqui, o cuidado deve ser redobrado. Segundo Bessa, para os motoristas que trafegam pelo local, a recomendação da polícia militar é que tenham atenção às leis de trânsito e à legislação para que haja uma diminuição dos acidentes registrados nesse trecho. Praticamente evidente que a velocidade da via não comporta o deslocamento que for observado. E é importante que o pessoal realmente tenha essa noção que todo acidente de trânsito, ele é proveniente de uma infração de trânsito. Então, se o pessoal tomar cuidado e passar a respeitar a legislação vigente, nós vamos ter uma queda absurda nos acidentes de trânsito. É realmente, o policial tem toda a razão. O policial tem toda a razão. E a gente fala bastante aqui sobre os cuidados que os motoristas têm que ter, mas parece que alguns motoristas ainda, por falta de atenção, se envolvem em acidentes. Nesse caso aí, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Mas poderia ter acontecido pela cinemática do local, o que aconteceu ali, né? As imagens que a gente mostrou aqui na TVC, você que está acompanhando a gente, você pode ver que a frente do veículo ficou totalmente destruída. Então, eu chamo a atenção para você. Tem muita gente que está aqui, ó. Está lá no volante, aí toca o celular, aí pega o WhatsApp, fica aqui no WhatsApp, vai com a mão no volante. Uma que você pode levar uma multa salgada, outra que você pode ocasionar um acidente e você pode tirar a vida de outra pessoa. Então, gente, nós estamos aí acabando, estamos acabando o mês de maio, maio amarelo, mês de conscientização a nível nacional do trânsito. Por isso que, mais uma vez, a gente reforça, bate na mesma tecla. Rodrigo, mas você está sendo repetitivo, cara. Toda semana você fala, claro, toda semana a gente fala, e toda semana ainda acontece acidente aqui em Três Lagoas, né? Por que o motorista? O que acontece? Falta conscientização. Então, todo cuidado é pouco. Gente, vamos tomar cuidado, vamos diminuir esses índices. E para diminuir, só depende de você, motorista, que está atrás do volante, tá? Prudência, cautela, para que nós possamos juntos diminuir ainda mais esses índices aqui na cidade de Três Lagoas. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, porque eu tenho uma dica especial para você. Você aí que está em casa agora, você está com a autoestima baixa, você não consegue sorrir mais, né? Está faltando aquele dentinho, aí você vai sorrir, coloca a mão na mão. Gente, ó, seus problemas acabaram. Ora, a única implantes, doutor Luiz Guilherme. Fala, Rodrigo. Tudo certo? Tudo jóia? Beleza. Boa tarde. Só antes da gente começar, foi ontem na palestra, né? Fomos ontem lá. Curtiu? Parabéns pela iniciativa da RCN aí, né? Que está trazendo para Três Lagoas também esse evento maravilhoso, com vários professores, várias aulas, passando muito conhecimento sobre o empreendedorismo, gestão, e cada um que vai, por mais maior que seja o seu comércio, menor ou clínica, que as pessoas trabalham por conta própria também, isso, cada pequena coisa que você pegar lá, absorver, já é muito válido. É legal. E, ó, então vamos falar de coisa boa ainda, continuando nessa vibe positiva. Você aí que está assistindo a gente, tem muitas opções para você lá na Oralune, profissionais que atendem você de segunda a sexta, sábado, enfim, ó, liga lá, marca o seu horário, e, ó, vem novidade aí, porque a Oralune vai completar agora dois anos em Três Lagoas, é isso, doutor? Exatamente. Em junho a gente tem muita novidade, ainda não espere só junho já, você que não realizou o seu primeiro momento de iniciar o tratamento, vem agora nessa última semaninha do mês, né? A semana que vem já é um novo mês, mês de junho, mês de festa junina, mês de comemoração, mês de aniversário da Oralune. Então, assim, não perca tempo. Você aí que, igual você falou, estava no sofá, colocando a mão na boca, pensando, nossa, eu fui comer a carninha agora e não estava conseguindo. Então, você que tem essa necessidade, essa vontade de estar sorrindo agora sem as máscaras, vem para a Oralune, que eu vou resolver o seu problema, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos fazer um raio-x panorâmico, tudo incluso na sua avaliação, para a gente diagnosticar, entender a sua necessidade, e o que realmente você precisa, para a gente já, metade do ano já foi, não vamos esperar a outra metade, para pensar só em 2023. Então, vamos agora que a hora é agora. Com certeza. E eu falo para o pessoal que está em casa, o pessoal às vezes não acredita, né? Ah, mas eu vou lá, não sei o que. Cara, passa lá, fala com o Dr. Luiz, tem condições especiais, tá? Você pode fazer uma visita, tomar um café, vai te apresentar à clínica, e eu garanto que você não vai se arrepender. Volte a sorrir, volte a ter aquela autoestima que muito tempo você não tem, né? Dá aquele sorrisão para o maridão, para a esposa, isso é interessante, né? É muito gratificante isso, né? Então, aquela pessoa está com o sorriso em dia, sorriso branco, sorriso aparentando uma autoestima melhor, uma estética, é uma saúde, né? Primeiramente também, que é uma saúde, né, Rodrigo? Então, vem com a gente, vem para a Hora Única, no Só Você Entrar em Contato com o 3522-0909, ou no celular, o WhatsApp 99994-0909, as meninas já vão mandar a mensagem para você, já vai marcar o melhor horário, aos sábados atendendo das 8h até o meio-dia, e de segunda a sexta, das 8h às 7h30 da noite. Tá, lá do recado para você, meu querido, Hora Única Implantes aqui em Três Lagoas. Doutor, estamos juntos. Obrigado, Rodrigo. E, ó, a próxima vez que o senhor vir aqui, o senhor vai entrar com o chapeuzinho e com a musiquinha. Vamos lá, vamos lá. Vai dançar aqui um shotzinho. Estamos juntos. Gente, ó, presta atenção, nesta reportagem agora, nós estamos vivendo o fim dos tempos mesmo, né? Olha isso, você pai, você mãe, presta atenção, o homem foi esfaqueado pelo próprio filho. Você vê, pai esfaqueia filho, pai mata filho, filho mata pai, né? É o fim dos tempos. A motivação seria, o pai é viúvo, e aí o que acontece? O filho tem ciúme do pai, o pai estava se envolvendo com outra mulher. O pai perdeu a esposa, a esposa faleceu, era viúvo, está solteiro, não deve nada a ninguém, e aí o que acontece? Ah, vou conhecer outra pessoa. O filho falou, não, não vai não. Meteu a facada no pai, o negócio foi feio. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a polícia militar foi acionada por volta das 20 horas e 50 minutos de ontem a comparecer à rua Osíris Vieira de Souza, próxima à delegacia de Polícia Civil, onde, segundo informações, o filho havia acabado de suaquear o pai. No local, os agentes depararam com a vítima, o homem de 62 anos, o qual disse ter sido ex-suaqueado pelo seu próprio filho, sem um motivo aparente. Segundo a vítima, seu filho, o homem de 41 anos, estava dormindo quando o mesmo chegou à casa, acompanhado de seu irmão, o homem de 59 anos, e sua namorada. Acrescenta ainda que sua mulher, a mãe do autor, morreu há quase oito meses, e que talvez este tenha sido o motivo da ira do filho, visto que o pai está afletando pelo celular com a outra mulher, e não admitindo assim que pudesse ter outro relacionamento com tão pouco tempo de viúveis, ele teria então agredido o próprio pai. Informa também que ele estava ali falando ao celular com a namorada, quando seu filho partiu para cima do mesmo e desferiu um golpe de faca atingindo o seu antebraço, momento em que a vítima veio a cair ao chão, e o autor saiu correndo da residência tomando rumo ignorado. Após as informações e com as características do autor, os policiais passaram a fazer diligências pela região com o objetivo de encontrá-lo, sendo o mesmo localizado e preso. No momento da abordagem, não foi localizado a faca ou usada no crime. Questionado, o homem de 41 anos não soube responder. Sendo assim, o mesmo foi encaminhado à Delegacia de Feliz Civil para as devidas providências. A vítima, o homem de 62 anos, recebeu pré-atendimento pela equipe de corte de bombeiros e foi encaminhado até o pronto-socorro da Santa Casa para maiores cuidados e melhor atendimento médico ali. De acordo ainda com a polícia, tanto a vítima como o autor apresentavam sinais de embriaguez, mas disseram não terem consumido bebidas alcoólicas juntos. Aí é o que complica, né? Aí é o que complica. Pai, filho alcoolizado, você sabe que a bebida alcoólica, quando o cara bebe, quando o cara encharca o gole, quando o cara toma umas e outras, aí o cara fica mais fortão, ele fica fortão, ele é o bonzão, e aí acabaram discutindo ali, ó, você não vai arrumar mulher nenhuma porque eu não vou deixar, não, você vai deixar, não vou deixar, e aí acabaram tendo essa confusão toda aí. E aí minha querida Paranaíba, o negócio tá feio por lá, viu? E olha, um pré-adolescente acabou atropelado por uma moto ao atravessar uma rua no bairro Jardim Cangália, e o corpo de bombeiros foi chamado para atender o acidente e socorrer as vítimas. Alfredo Neto tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Um acidente, na manhã desta quarta-feira, mobilizou o corpo de bombeiros na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Cangália. Por volta das 7 horas e 30 minutos, o corpo de bombeiros e a polícia militar, junto com agentes municipais de trânsito, foram chamados para comparecer no local onde um pedestre e um motociclista haviam se envolvido em um acidente. Por lá, um pré-adolescente que tentava atravessar a faixa elevada de pedestres acabou sendo atropelado pelo motociclista. Ambos acabaram caindo ao solo e tendo ferimentos leves. O corpo de bombeiros socorreu as duas vítimas para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Lá, também houve o registro da ocorrência por parte dos policiais militares. Mais um acidente registrado aqui em Três Lagoas, né? Deixa eu chamar a atenção aqui no Pulseira dos motociclistas e dos ciclistas. Hoje pela manhã, eu estava ali na casa do trabalhador, eu estive observando, né? Os ciclistas passam ali naquela ciclovia no sinal verde. E aí o cara, o carro que está atravessando, né? Acaba que quase ocasionando acidentes. Vamos respeitar. Há lugar para todo mundo, né? Tem a ciclovia? Ciclista, vamos andar na ciclovia? Vamos respeitar? Motociclista, vamos dar uma acalmada, principalmente você entregador, né? Nossa equipe já flagrou muitos entregadores andando que nem louco aí na cidade de Três Lagoas, mas vale a sua vida. Você está trabalhando, você tem que chegar no horário, a gente sabe disso, mas vamos respeitar os limites de velocidade dentro da cidade, principalmente esses entregadores que muitas vezes, meus amigos entregadores, né? Vamos maneirar um pouquinho mais, né? Sai um pouquinho antes para não ocasionar acidentes. Hoje eu quase flagrei dois acidentes ali onde eu estava na agência do trabalhador pela manhã fazendo link, né? Dois acidentes envolvendo motos e ciclistas. No trânsito a gente tem que nos respeitar, tanto o ciclista respeitar o motociclista, o motociclista respeitar o cara que está com o carro, com o veículo, isso tem que acontecer. E Três Lagoas tem registrado muitos acidentes dessa forma aí, ó. Ciclistas com motociclistas, que às vezes um não respeita o outro, um não respeita a preferencial. Gente, placa de trânsito está aí para ser respeitada. E isso nós temos que fazer. O respeito, ele cabe em todo lugar, principalmente no trânsito aqui em Três Lagoas, tá? E olha, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar do Hospital Cacemes? Roda o VT para a gente, vamos lá. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você? E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Tá certo, um abração especial aí para o pessoal do Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas, viu? E ó, chegou aquele momento especial da gente mandar aquele abraço para você que está participando com a gente. Ontem, ó, toda a nossa equipe esteve no Papilon. Foi sucesso, muita gente bonita. Tá aí, ó. Ó a nossa equipe, ó o chefe lá, rapaz. O chefe estava lá presente lá. Ó a equipe aí fazendo aquele after, né? Abraço especial aí toda essa equipe maravilhosa que fez acontecer aí. Tá aí, ó. Flávio Veras de Terninho. Flávio Veras, ó, tá abalando. Ó o doutor aí, ó. E aí, doutor Luiz Guilherme estava presente também. Mandar um abraço especial aí o pessoal também lá da Prime Tech também participando com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência aí. E é isso que eu falo, né? Pessoal aí participando, tem muito mais. O Grupo RCN preparando muitas outras promoções pra você. Então fique ligado na nossa grade de programação porque tem muita coisa bacana chegando, tá? Eu vou fazer o seguinte, Matheus. Pera aí, eu vou pegar aqui um negócio. Pera aí, pera aí. Pera aí. Ó. Vamos encerrar. Vamos encerrar aí o... Vamos pro intervalo comercial, mas nós vamos dançando com você. Vamos lá. Quase pra dois aqui, Matheus. Vamos lá. Ó. Ó. Vamos pro intervalo. A gente volta já já. A gente volta já já. Vai. A Prime Tech Cursos de Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech. Rua Orestes Prata Tibere. 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. O Consórcio Auto Oeste Chevrolet foi feito pra você que deseja adquirir o seu veículo de forma simples, segura, com o melhor preço do mercado e sem juros. O Consórcio Chevrolet aceita o seu veículo como lance taxas fixas a partir de 0,14 ao mês pra você adquirir o seu carro zero ou semi-novo. Fale com os nossos especialistas. Avenida Ranulfo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. Consórcio Auto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Panorama Materiais de Construção. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata aqui pela sua TVC, canal 13.1. Aquele abração especial para o pessoal que está acompanhando a gente na nossa live aí. Estão ligadinhos com a gente. A Francinete Lima, ela é lá de Cianorte, o conterrânea lá do Paraná, meu Paranazão, velho de guerra. A Rose Moreira também participando com a gente. A Vera Costa, pessoal que está lá no JP News. E você também que está aí pela Cultura TVC, acompanhando aqui o nosso programa também. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Comenta com a gente aí. Vai mandando o seu abraço, vai mandando o seu alozão aqui. Você quem manda aqui nesta bagaça, tá? O programa é feito para você e por você que está aí do outro lado acompanhando a gente, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa, porque, olha, uma operação nacional foi deflagrada em Dourados para cumprir mandados de prisão contra esquema fraudulento de criptomoedas. Você sabe o que é criptomoedas, meu querido? Você que está me acompanhando agora, não sabe? O Gileal vai explicar para você e tem os detalhes dessa informação. Põe na tela do pulseira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, Dourados foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco em um âmbito nacional nessa quarta-feira. Essa operação tem como alvo cumprir mandados de prisão contra um esquema fraudulento de criptomoedas. Em Dourados, com apoio do CIG, o setor de investigações gerais, já foram executados dois mandados de busca e apreensão e também de prisão nos bairros São Francisco e Jardim Alínia. Um dos alvos foi Marcos Valvém, de 47 anos. Os agentes apreenderam duas pistolas 9mm, joias, cheques que estão sendo analisados pela polícia e cerca de 300 mil reais em dinheiro. Isso tudo dentro de sua própria residência. Isomar Galeano, nosso correspondente lá da cidade de Dourados, conseguiu a fala do delegado titular do CIG, doutor Eliel Raimundo, que explicou mais sobre o caso. Vamos ouvir essa sonora do delegado agora. No dia de hoje, nós realizamos o cumprimento de um mandado de prisão e dois mandados de busca e apreensão na cidade de Dourados, decorrente dessa operação, realizada em vários estados, mas organizada e sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco. Então, o pessoal da Secretaria de Segurança Pública lá, da Polícia Civil, entrou em contato com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e solicitou o apoio no cumprimento desse mandado de prisão e de mandado de busca e apreensão na cidade de Dourados, que foram realizados na manhã da presente data. Isso, basicamente, seria isso. Seria a lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, principalmente através de criptomoedas. Foram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão que foi cumprido, de prisão temporária. Ele é suspeito, segundo a polícia, de participar de um esquema fraudulento de criptomoedas. Além disso, conforme informações apuradas, a operação de hoje visa combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Eu volto com você no estúdio, Rodrigo. É, tá aí, parabéns. Ação conjunta das polícias, dos estados, trabalhando em conjunto e retirando de circulação esses indivíduos aí. É a tecnologia, né? Esse negócio de criptomoedas, essas coisas de moeda pela internet aí. Conforme vai passando o tempo, a tecnologia vai entrando e aí os crimes também vão aumentando. Os criminosos parecem que eles vão se aprimorando, né? E vão trazendo novas modalidades de crime e aí os crimes partindo para esse lado da criptomoeda, tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa, vou falar da Prime Tech Cursos de Tecnologia. É uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Atenção você, especialistas em cursos técnicos, profissionalizantes, manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica residencial, predial. Lá você encontra instalação de ar-condicionado também. Ah, e lembrando, ó, são aulas 100% práticas e rápidas, tá? Em duas semaninhas você está consertando celulares e o aluno aprendendo, ele já ganha dinheiro também consertando celular, tá? Por dia, só para você ter base, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês. É, meu querido, é isso mesmo. O que você está esperando? Prime Tech, Rua Orestes, Prata, Tiberi 98, no centro aqui de 3 da Goz. WhatsApp é o 679-9331-0525. Anotou? 679-9331-0525. Abração especial a toda a equipe aí da Prime. Estão viajando, estão na estrada aí. Deus abençoe vocês. Estão escutando a gente pela rádio, acompanhando aqui o nosso pulseira de prata, tá bom? Ó, gente, não temos tempo mais para nada. Nós vamos nessa. A gente volta amanhã, quinta-feira, já sentindo aquele cheirinho de fim de semana, né? Bora. O quê? Como é que é? Se não dançar, não vai embora? Pera aí, eu vou dançar, mas pera aí, pessoal. Pera aí, pera aí. Vamos dançar, então? Vambora. Estou indo. Boa quarta-feira para todo mundo aí. Fica com Deus. Deus abençoe e nós saímos no forró. Valeu, forró. Tchau. Tchau. De prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor.